Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu irei abordar o tema filtragem baseada em item. Pessoal, na videoaula passada eu ressaltei que a filtragem colaborativa baseada em usuário, ela possui algumas limitações, alguns problemas. Problemas relacionados à escalabilidade e dispersão dos dados. E aí eu lembro que eu terminei a videoaula ressaltando que uma alternativa à filtragem colaborativa baseada em usuário, seria utilizar a filtragem baseada em item, certo? Nesta videoaula eu irei ensinar como nós podemos empregar a filtragem baseada em item para implementar a filtragem colaborativa. Beleza? Ok, então vamos lá. Pessoal, suponha que eu tenha um algoritmo que identifique os produtos mais parecidos entre si. Por exemplo, o algoritmo pode achar que o item Amadeus Fênix e Márnens sejam, sei lá, duas bandas de música. Então, o algoritmo pode achar que o item Amadeus Fênix e item Amadeus e Márnens são semelhantes, são semelhantes, são parecidos. E aí, pessoal, se o usuário avalia com uma nota alta Amadeus Fênix, o algoritmo pode recomendar o item semelhante Márnens. Deu para entender? Eu vou repetir. Na filtragem baseada em item, o algoritmo procura identificar os itens que são similares. Beleza? Para viabilizar que o usuário, ao avaliar um determinado item com uma nota alta, os itens que são similares ao item que o usuário avaliou com uma nota alta, serão recomendados para ele. Beleza? Essa é a base da filtragem baseada em item. Ok? Observe que essa abordagem é diferente do que fizemos antes usando a filtragem baseada em usuário. Certo? Na filtragem baseada em usuário, tivemos um usuário-alvo e encontramos o usuário mais semelhante, o vizinho. Certo? E usamos as avaliações desse vizinho para fazer recomendações. Beleza? Só que essa abordagem, ela funciona? Sim, ela funciona. Ela funciona para sistemas de recomendação que não possuem um número alto de usuários, um número elevado de usuários. Essa abordagem funciona. Mas quando o sistema, ele começa a crescer, né, e o número de participantes, o número de usuários do sistema aumenta de uma forma significativa, essa abordagem baseada em usuários, ela enfrenta o problema da escalabilidade, ou seja, as recomendações, elas ficaram lentas. Certo? Beleza? E aí, a filtragem baseada em item, como eu já havia falado, é uma alternativa. Porque nós não iremos procurar calcular a similaridade entre todos os usuários. Certo? Na abordagem baseada em item, primeiro, primeiro, encontramos os itens mais similares, mais parecidos. E combinamos isso com a avaliação de itens de um usuário para gerar uma recomendação. Beleza? Um exemplo, suponha que o nosso site de música, em streaming, tenha M usuários e N bandas, onde os usuários avaliam as bandas. Certo? Eu vou mostrar uma tabela que apresenta usuários e bandas. Beleza? As bandas que foram avaliadas pelo usuário. Então, as linhas são os usuários e as colunas são as bandas. Certo? Beleza. Um detalhe. Na filtragem baseada em usuário, a similaridade é calculada entre os usuários, ou seja, entre as linhas. Já na filtragem baseada em item, a similaridade vai ser calculada entre os itens, ou seja, entre as colunas. Perceberam a diferença? Certo? Tudo bem? Então, essa tabela está indicando que as bandas Fenix e PassionPitch foram avaliadas por esses usuários. E aí, pessoal, as linhas que estão marcadas em azul, correspondem aos usuários que avaliaram ambas as bandas. Beleza? Certo? Então, pessoal, para a gente entender como funciona a filtragem baseada em item, é importante ressaltar que essa filtragem é dividida em duas etapas, vamos dizer assim. Na primeira etapa é onde serão calculadas as similaridades entre os itens. E aí, na segunda etapa, a partir dessas similaridades que foram calculadas, ou seja, a partir da descoberta dos itens que são parecidos, vai ser possível realizar a recomendação. Nesta visual, eu irei focar na primeira etapa. Beleza? Então, vamos lá. Vamos supor que nós gostaríamos de calcular a semelhança ou a semelhança de Fenix com PassionPitch. Certo? Para fazer isso, é importante ressaltar que nós vamos usar apenas os usuários que avaliaram as duas bandas, como indicado pelos quadrados azuis. Certo? Se estivéssemos fazendo a filtragem baseada em usuários, determinaríamos a semelhança entre as linhas, conforme eu já tinha falado. Certo? Mas na filtragem baseada em item, nós vamos calcular a semelhança através das colunas, usando somente os usuários que avaliaram as duas bandas. Certo? Beleza? Então, para a filtragem baseada em itens, estamos determinando a semelhança entre as colunas, neste caso, entre as colunas Fenix e PassionPitch. Beleza? Certo. E qual é a métrica de semelhança que nós vamos usar para calcular a semelhança entre Fenix e PassionPitch? Pessoal, nós vamos usar a sinalidade do cosseno, ajustada. Sim, ajustada. O que acontece? Eu já conversei com vocês sobre o problema da infração de grau, onde o usuário dá avaliações mais altas do que esperava. E essa avaliação, essa inflação de grau, essa variabilidade, da forma como o usuário avalia, pode trazer problemas para o sistema de recomendação. E aí, para compensar essa inflação de grau, vamos subtrair a avaliação média do usuário de cada avaliação. Isso é chamado de avaliação normalizada, quando nós subtraímos a avaliação média do usuário de cada avaliação. Certo? Então, esse é o ajuste que deve ser feito. E isso nos dá a fórmula da semelhança do cosseno ajustado, que será mostrada a seguir. Está aqui a fórmula da semelhança ajustada. Beleza? E agora eu vou destrinchar essa fórmula para vocês. A primeira coisa que a gente precisa entender nessa fórmula, o que é a avaliação normalizada, que eu tinha comentado antes. Observem aqui no lado direito do slide. A avaliação normalizada significa avaliação R do usuário U, que deu ao item I. A avaliação do usuário U que deu ao item I, menos a avaliação média que o usuário deu para todos os itens que ele avaliou. Então, essa é a avaliação normalizada. Essa é a avaliação normalizada, que eu tinha até comentado antes. Eu vou repetir. A avaliação normalizada significa a avaliação do usuário U que deu ao item I, menos a avaliação média. A avaliação média que o usuário deu para todos os itens que avaliou. Certo? Então, essa avaliação média, na verdade, a avaliação normalizada é uma forma de contornar aquele problema, né? O problema da inflação de grau. Beleza? Vamos para cá agora. Então, a similidade do oculto ajustado, conforme vocês podem observar, ela tem como base a avaliação normalizada. Certo? Na fórmula abaixo, para S de I e J, o que significa? Significa que estamos procurando a similidade entre os itens I e J. Por exemplo, a similidade entre as bandas Fênix e Passion Peach, por exemplo. Beleza? Certo? Onde U, estou vendo aqui o U, é U, aqui também, é o conjunto de todos os usuários que avaliaram os itens I e J. Ou seja, é aquela regrinha, né? A gente deve levar em consideração que somente os usuários que avaliaram as duas bandas. Beleza? Então, U é o conjunto de todos os usuários que avaliaram os itens I e J. Se a gente voltar para cá, quais são os usuários que avaliaram os itens I e J? Está aqui, são esses caras aqui. Estão destacados em azul aqui. Jéssica, Cecília e o Arturo. Beleza? Agora, vamos entender aqui o numerador. Pessoal, o numerador diz, para cada usuário, estou vendo aqui, U pertence a U, né? Para cada usuário que avaliou os dois itens, os dois itens, ou seja, o item I e o item J, multiplique a avaliação normalizada desses dois itens. Então, a avaliação normalizada do item I e a avaliação normalizada do item J. Ou a avaliação normalizada da banda Fênix e a avaliação normalizada da banda Passion Pitch. Certo? Então, multiplique a avaliação normalizada desses dois itens e some os resultados. Está aqui o somatório. Para cada usuário. Beleza? Certo? Bora dar uma olhada agora no denominador. No denominador, somamos, olha o somatório aqui, né? Somamos os quadrados de todas as avaliações normalizadas. Estão vendo aqui, ó? Certo? Para o item I e depois obtemos a raiz quadrada desse resultado. Certo? Fazemos o mesmo para o item J. E aí nós multiplicamos os resultados. Beleza? Tranquilo, né? Então, pessoal, para ilustrar a similaridade do cursinho ajustado, nós vamos usar essa tabela aqui, ó. que apresenta a avaliação de cinco usuários. Esses cinco usuários, eles avaliaram essas cinco bandas aqui. Esses cinco artistas. Certo? E aí observe um detalhe aqui, ó. Estou vendo aqui essa coluna, ó. Média, né? Média da avaliação. Certo? Média da avaliação. Ou seja, a primeira coisa que a gente precisa calcular é a média da avaliação para que seja possível obter o quê? A avaliação normalizada. Certo? Vou repetir, ó. A avaliação normalizada significa a avaliação de R de um determinado usuário, né? Do usuário U que deu ao item I está aqui, ó. Menos a avaliação média que o usuário deu para todos os itens. Estão vendo aqui? Então, é importante calcular a avaliação média. Está aqui, ó. A avaliação média que o usuário deu para todos os itens. Então, eu vou ter que calcular a avaliação média do David, do Meph, do Ben, do Chris, do Torre para todos os itens que esses caras avaliaram. E o resultado é esse aqui, ó. Estão vendo aqui, ó. Então, aqui já é o resultado calculado. Vamos usar avaliações médias de cada usuário. Então, a primeira coisa a fazer é calcular a avaliação média de cada usuário. Beleza. Para que seja possível obter a avaliação normalizada. Agora, para cada par de artistas musicais, vamos calcular a sua similaridade. Vamos começar com os artistas Case e Imagine. Estão vendo aqui, ó. Case e Imagine. Vale ressaltar que a gente vai levar em consideração as avaliações, certo? Somente dos usuários que avaliaram as duas bandas, os dois artistas. Beleza. Certo? Então, a gente vai calcular primeiro a similaridade entre esses dois itens, entre essas duas bandas. E depois calcular a similaridade entre os outros itens. Certo? Vale lembrar que na filtragem baseada em item, a primeira coisa que nós devemos fazer é calcular a similaridade entre os itens. Certo? Beleza? Para que depois seja possível realizar a recomendação. Então, aplicando aqui a fórmula da similaridade do coseno ajustado, olha só que legal, pessoal. A gente vai obter o resultado aqui, o valor que é 0.5260. 5.260. Que corresponde ao valor de similaridade entre, entre, aqui ó, entre Case e Muse Drive e Imagine Drive. Certo? Então, a similaridade entre Muse Drive e Dragons, né? 0.5260. Certo? Usando a similaridade do coseno ajustado. Bora entender então aqui, essas operações que foram realizadas. Observem aqui no numerador. Aqui a gente observa, ó, as avaliações normalizadas de Ben, de Cris e de Torg. Certo? Beleza? E aí o resultado dessas avaliações normalizadas desses três usuários é igual a 0.7650. Beleza? E aqui no denominador, a gente observa, aqui ó, o resultado, né? A gente observa exatamente esse resultado aqui, que corresponde à somatória, né? A somatória das avaliações normalizadas, certo? De Ben, de Cris e de Torg, com relação ao item, né? Ao item Musgrave, certo? Que foi 2.767. E aí vai ser tirada a raiz desse valor aqui, tá? A mesma coisa, com relação a essa outra raiz aqui, ela se refere, né? Ao image dragons, né? Ela se refere, aqui ó, a avaliação normalizada, certo? Ele vai lá ao quadrado de cada, né? De cada usuário com relação à banda image dragons. Tudo bem? E o resultado foi 0.767. E aí a raiz, né? Tá aqui o resultado da raiz. E a multiplicação, deu esse resultado aqui, né? 1.4543. A divisão entre 0.7650 e 0.7650 por 1.4543, é igual a 0.5260. É o valor de seminalidade. E aí, pessoal, uma vez que a gente calculou a seminalidade entre case Musgrave e image dragons, é importante calcular a seminalidade entre os outros itens, entre outras bandas, usando a seminalidade do cosseno ajustado. Beleza? Então, eu calculei e tá aqui o resultado, ó. Ó, a seminalidade entre o case Musgrave e image dragons, tá aqui, ó. 0.5260, né? Que é esse resultado aqui, ó. Certo? A seminalidade entre case Musgrave e Daft Punk, tá aqui, ó. Esse aqui é o resultado. Entre case Musgrave e Lorde. Entre case Musgrave e Fall Out Boy, esse resultado aí. Certo? Beleza? É isso. Então, essa tabela, né, ela apresenta as seminalidades que foram calculadas entre os artistas, entre as bandas, né? Então, essa é a primeira, vamos dizer assim, a primeira etapa, né, que deve ser executada, a primeira atividade que deve ser realizada da filtragem baseada em item, que é calcular a seminalidade ou procurar saber o quanto os itens, eles são parecidos, né? Beleza? Usando a fórmula da seminalidade do cosseno ajustado. E aí, nesse slide, eu tô mostrando pra vocês uma função Python, ó, que implementa essa função aqui, que implementa essa fórmula, a fórmula da seminalidade do cosseno ajustado. Beleza? Então, essa fórmula, ela tá implementada aqui, ó, nessa função. Tá? Beleza? E aqui ao lado, a gente observa aqui que tem um dicionário. Esse dicionário, ele implementa essa tabela aqui, ó. Beleza? Essa tabela aqui. Bom, e aqui a gente observa a tabela que mostra as seminalidades que foram obtidas. Obtidas como? Somos através, né, da função que calcula a seminalidade ajustada entre os itens, entre as bandas. Certo? Então, eu queria deixar uma atividade pra que vocês fizessem. Eu gostaria que vocês adaptassem o código que vocês estão trabalhando pra calcular a seminalidade do cosseno ajustado. Na verdade, na verdade, sim. Na verdade, adaptar o código de vocês pra implementar uma frutagem colaborativa que utiliza a frutagem baseada em item. Tá entendendo? Que utiliza essa abordagem que eu tô mostrando na aula de hoje. E pra isso, vocês vão usar essa função aqui que implementa a seminalidade do cosseno ajustado. e esse dicionário. E aí, a ideia é que vocês consigam obter, consigam calcular a seminalidade de todas as bandas que estão representadas aqui nesse dicionário. Beleza? E aí, pessoal? O que que acontece? Eu já ensinei pra vocês uma abordagem de filtragem de informação que é a frutagem colaborativa que emprega a baseada em usuário. E nessa aula, eu tô mostrando uma alternativa de implementação à frutagem colaborativa usando a frutagem baseada em item. E aí, eu gostaria que vocês, de acordo com o sistema de recomendação que vocês vão desenvolver, de acordo com a aplicação de recomendação que vocês vão desenvolver, que vocês analisem qual é a melhor alternativa de filtragem colaborativa, a melhor abordagem de filtragem colaborativa que vocês vão empregar no trabalho de vocês. Beleza? Próxima aula, eu vou mostrar como é possível a partir das similaridades que foram obtidas realizar a previsão ou a recomendação de um item pro usuário. Beleza? Então é isso, pessoal. Um forte abraço pra vocês e a gente volta a se falar na próxima videoaula.